Fala galera, isso é tudo com mais um vídeo aqui no canal e hoje é pra jogar Happy Gas, ou que o negócio é assim, então bora lá. Seguinte, no jogo a gente simplesmente precisa trazer água pra essa coisinha, olha como é que é que é que é triste, dê um like e você, você, não sei, dá um like e você anima essa coisa, essa coisa, por que eu chamei de coisa, bora lá. Então é o seguinte, nesse jogo, já que é um jogo aleatório segundo, aí ficou em pé de novo, teve Mario Run que ficou em pé, né, porque Mario Run é em pé, e esse aqui também é em pé, então, deixa o celular em pé, né, então bora lá, vou desenhar aqui, desenha, ajudamos a garrafa, assim encher, e é assim, você vai desenhando, deixa eu vir aqui, vai desenhando, quanto mais você desenha, apertei sem querer aqui na bateria, ah, não quero assistir anúncio, Ah, mas dá pra girar, ah, dá pra girar sem assistir anúncio, legal, ainda bem que esse jogo não obriga você a assistir anúncio, mas o que, espera aí, deixa eu ver se eu consigo resolver, tem um problema no som aqui, pera aí, já volto, Resolvi o problema, era o problema no som, eu tive que entrar e sair do jogo, que vocês viram, né, o som tá bocado, Bora lá, segunda fase, eu sei, eu já joguei esse jogo já, não preciso ficar me explicando muita coisa não, que eu já sei de um bocado de coisas, então, simples é desenhar aqui, Musique no piano, você já deu seu like? Garante seu like aí, olha isso, é uma garrafa gato, Nossa, é dois mil, quer que eu arranque meu rinho? Bora lá, faz assim, não, tô derramando água, Ufa, ainda bem que não conta derramando água, a gente quer transferir água por coisa, Três estrelas, mais um, que é isso? Uma gota vermelha, com a laranja, não sei, Ah não, não vai conseguir, será? Será? Não, triste, vacilo, água também se rejuntou tudo ali, Bora lá de novo, opa, isso, tinha que fazer tipo uma pontezinha ali, encheu até derramar, Pegar mais água, vamo lá, vamo pegando água, porque a água é muito bom, next level, Aí vocês viram o vídeo que eu fiz, sobre o coisa do canal, como é que o nome, Hum, aniversário do canal de um ano, um ano de canal, piores bolos da internet, Gente, nossa, aqueles bolos, especialmente o da Minnie, tava aqui, que ardi até os olhos, Os olhos, isso mesmo, porque a pessoa tem o costume de falar, Zolio, será que é por causa do YouTube, Zolio, ou é, olho, eu sei que é olho, Mas por que a pessoa fala, Zolio, não tem o menor motivo, não, não, não é possível, Aê, eu pensei que não ia completar por uma bordinha, Aí vocês já assistiram, o coisa do, como é que o nome, Hum, Among Us, Se não assistiu, eu vou deixar o vídeo do aniversário do canal aqui na descrição, E Among Us também aqui, Ah, tem que fazer assim, né, não, Não, salva a água, meu amigo, peraí, deixa eu até só tentar fazer um like aqui, Tá vendo meu like tudo cagado? Olha, 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 vai encher a garrafa, Essa fase aqui é fácil, né, tem alguns que são fáceis, Mas, se você joga da primeira vez, vai avançando leve, vai ficando mais difícil, Chega uma hora que, você, Não consegue mais, não consegue, né, Oi, oi, Se você estiver interessado, O que? Eu pensei que eu tenho ganhado, Ah, Eu fiz um erro, não devia estar tão longo assim, Se você quiser, né, Eu me perdi no raciocínio, Me perdi no raciocínio, Vai, vai, enche a garrafa, Não tem problema, né, Tem um pouquinho, Olha aquela gota ali, Gota aventureira, Peraí, deixa eu ver se eu consigo ir para os minigames, Eu me lembro que esse jogo aqui tem minigame, Cadê, cadê? Tem que vir aqui, né, Aqui? Aqui, 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 Aqui? Tô meio bugado aqui, Onde é que eu tô? Onde é mesmo? Ah, aqui é só para poder socar, Tocar de coisa, Acho que não tem não, Trio East, Bora lá, Level, Eu me lembro, Tinha uns minigames, Mó doidão, Eu me lembro mais, Como é que faz? Ai, Trio East, Tá, O que eu quero fazer, É tipo assim, Tem que fazer assim, O ar, Não, Não, Peraí, Deixa eu, Colocar aqui, O celular assim, Não cai não, O celular, Engenheiro, Má, Construiu um negócio, O negócio virou, Por que? Tudo tá virando, Peraí, Eu vou colocar aqui, O ar, Tá virando o negócio, Não era para estar virando, Acho que tem que fazer assim, É, É, Será, Muito certo, Sessenta e três, Sessenta e três, Vou ganhar o coisa, Né? Nossa, Agora é dois, Agora eu vim cá, Vai, Vem, Vem, Um para o outro, Um para o outro, Aí, Consegui, Dois, Aí, Se você estiver vendo, Aquela coisinha ali em cima, Né? Tipo, Tem uma barrinha no jogo, Se eu estiver vendo, Lá em cima, Tá vendo? Tem um, Deixa eu sair essa tela, Né? Tá vendo aquela barrinha ali? Aquela barrinha, É o seguinte, Se você desenhar, Muito, Até aquela lista ali, Você não ganha, Acho que até a lista, Vermelha, Deixa eu ver, Se até a lista, É vermelha, Eu ganhei duas estrelas, Então, Quer dizer que, Se você passar de, Uma lista, Você ganhar, Vai ganhar, Duas estrelas, Se você passar de, Duas listas, Você vai ganhar, Duas estrelas, Se você, Passar de todas, Vai ganhar uma, Então, Pera aí, Deixa eu ver, Como que eu vou fazer aqui, Pera aí, Tem que, Como assim, Ah, Me lembrei, Ah, Mas assim, Meu amigo, Eu perdi, Mais uma estrela, Perdi, Vai embora lá, Até, Ai, Meti a roupa, A roupa no guarda-roupa, Eu ia dizer, Meti o cotovelo, Aqui no guarda-roupa, Aqui do meu lado, Oi, Guarda-roupa, Meti o cotovelo em você, Mas não é nada não, Meti o cotovelo aqui, Vamos, 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 Aí, Encheu, Nossa, Encheu sem derramar, Uma, Outra, De água, Me respeita, Consigo, Colocar até, Não vazar nenhum tico de água, Nenhum tico, Tá vendo, Esse aqui é um tico, Bora lá, Quando você desliga a internet, Esse jogo é muito mais fácil de jogar, Por causa que, Jogo assim, Né, Esses jogos bonitinhos, Tem anúncio, Para, Dive, Sabe o que é anúncio? Aí fica aparecendo, Mercado Livre, Fica aparecendo, Deixa eu ver, Coisa de iPhone, Fica aparecendo, Por causa de coisa, Vou, Sei lá, Jogando, Por que tá aparecendo agora coisa? Por que, Olha, Por que tá acontecendo isso? Eu não sabia, Olha, Ele não sumia, Olha, Conta agora, Eu não sabia não, Peraí, Tem que fazer tipo assim, Dá uma volta aqui, Opa, Encheu? Encheu? Ah não, 3, Rist, Deixa eu ver, Level 15, Level 15, Level 15 aqui, Tá de sacanagem, Pronto, Ai, O negócio caiu, Também, Que coisa absurda, O negócio caiu, Vem, 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 Enche, Enche, Oi, Como é que tem que passar desse level? Peraí, Ah, Pra você usar ideia, Ah não, Pode, Vamos dar forma mesmo, Pra ganhar uma estrela só, Parabéns, Aê, Consegui, Ganhei uma estrela, Ganhei, Mas meu nome é Ari, Eu não tô nem aí, Ai, Por que eu desci o webcam pra cá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Me dá o bônus, Tchau, Tchau, Assistir um anúncio, Não, Prefiro muito, Mas eu assisti um anúncio, Também, Eu tô jogando aqui, Só pra mostrar pra vocês, Não tô, Colô, Não vou jogar ele, Permanentemente, Permanentemente, Ah, Parabéns, Tem que deixar, Ele assim, Por que tá caindo, Ah, Porque tem que fazer quadrado, Né, Peraí, Porque assim não vai cair, Não, Vai cair do mesmo jeito, Peraí, Tem que fazer quadradinho, O quadradinho, O quadradinho, Aê, Aê, Consegui, Parabéns, Pra mim, Consegui, Tchau, 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 Nossa, Tá passando um carro, Aqui, E, 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 Deixa eu ver, É, Dois minutos, Vou jogar mais um pouquinho, Dele, Né, Divertido, Legal, Interessante, Bonito, Cheiroso, Amigável, E, E, Muito mais cheiroso, E, Muito mais amigável, É, Level 17, Vamos ver, Até, Quando for, Parar, O, Vídeo, Vou ter uns 14 minutos, De vídeo, Não tem pressa, Para salvar o negócio, Vai potinho, Não cai não, Não cai não, Não cai não, Potinho, Espera, Eu tenho que desenhar aqui, Ó, A linha reta, Viu, A minha linha, Tá mais, Torta, Do que nunca, Aê, Ficou em pé, Ficou em pé, Eu ganhei, Estrela, Se eu, Tiver olhando, Se eu, Estiver olhando, Para cá, É, Que eu, Estou vendo, A cronometragem, Do vídeo, Do, Imagina, Sabendo o que é isso, Pronto, Cheio, Bora lá, Bora mais dois levels, E eu acabo o vídeo, Imagina, Aí tem uma musiquinha tocando, Tem uma musiquinha tocando, E, Olha isso, É tipo o seguinte, Não deve deixar essas bolas cair, Essas bolas cair, Já era, Bora, Esse level, Até foi fácil, Ele também explica, Quando tem coisa nova, Bora, Level vinte e dois, Para eu acabar o vídeo, Ele quer repetir, Tipo, Se você não entendeu, Entendeu? Olha, Ele quer saber, Se você entendeu mesmo, O que você tem que fazer, Porque o level, É quase o mesmo, É galera, Mas, Vai acabar o vídeo, Já, Então, Foi isso, Deixa seu like, Se inscreve no canal, Ativa o sininho da notificação, E, Tchau, Tchau,